Mas olha assim, qual foi o seu primeiro sucesso, hein? Tenha pena de mim, todos vivem muito bem, sou eu que vivo assim, trabalho não tem nada, ensaio, miséria, ai meu Deus, isso é pra lá de sofrer, sem nunca ter, nem conhecer felicidade, sem um afeto, um carinho ou amizade. Eu vivo tão tristonha, fingindo-me contente, eu sinto força pra viver honestamente, ai, 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 ai meu Deus.